No boteco sem dinheiro Sofrer até que eu sonro Não tem pra onde correr Deu vontade de voltar De voltar pro boteco de novo Hoje é Diários TVT Tô bebendo todas e lembrando de você Mas chorando aqui só tem um violão Cadáver e coração Apaga o monitrão Hoje é Diários TVT Tô bebendo todas e lembrando de você Mas chorando aqui só tem um violão Cadáver e coração Apaga o monitrão Sofrer assim até que é bom